Música Hoje nasceu para nós o Salvador que é Cristo o Senhor. Celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A Palavra de Deus neste dia convida-nos a contemplar o amor de Deus manifestado na encarnação de Jesus. Ele é a Palavra que se fez pessoa e veio habitar no meio de nós, a fim de nos dar a vida em plenitude e nos elevar à dignidade, filhos de Deus. A primeira leitura anuncia a chegada do Deus libertador. Ele é o Rei que traz a paz e a salvação, proporcionando a seu povo um tempo de felicidade sem fim. O profeta convida, pois, a substituir a tristeza pela alegria, o desalento pela esperança. Vivemos um novo tempo de paz, esperança e alegria na presença do Deus menino. A segunda leitura apresenta em traços largos o plano salvador de Deus. Insiste, sobretudo, em que esse projeto alcança o seu ponto mais alto com o envio de Jesus, a Palavra de Deus que todos nós devemos escutar, acolher e viver. O objetivo dessa narrativa é estimular a vivência do compromisso cristão e levar os fiéis a crescer na fé. Para isso expõe o mistério de Cristo, apresentado, sobretudo, como o sacerdote da nova aliança. E recorda a fé tradicional da igreja. O texto proposto pertence ao prólogo do sermão. Nesse prólogo, o pregador apresenta a visão global e as coordenadas fundamentais que ele vai, depois, desenvolver ao longo da sua obra. O Evangelho desenvolve o tema esboçado na segunda leitura e apresenta a Palavra viva de Deus, tornada a pessoa em Jesus. Sugere que a missão do Filho, Palavra, é completar a criação primeira, eliminando tudo aquilo que se opõe à vida e criando condições para que o ser humano se torne uma nova pessoa, uma pessoa cheia de vida plena, uma pessoa que vive uma relação filial com Deus. João está descrevendo um novo começo. Se o livro do Gênero registra a primeira criação, o primeiro versículo do Evangelho de João descreve a nova criação. Em ambas as ocasiões, o agente da obra criadora é o próprio verbo ou a Palavra de Deus. Palavra e luz são duas formas de falar da mesma realidade, a saber que Deus entrou na história humana para reconduzi-la à plenitude. A Palavra, o verbo, se fez carne. Na mentalidade hebraica, a Palavra é o meio através do qual alguém se revela ou expressa seus pensamentos e vontade. No Antigo Testamento, o termo carne certamente não tem conotação pejorativa, não é antítese de Deus, porém, representa tudo o que é transitório, mortal e imperfeito. E, à primeira vista, incompatível com Deus, como nos narra em Isaías 40, versículo 6. Conforme o evangelista João, a melhor forma pela qual Deus se expressou foi na existência humana de Jesus. Nele, o que Deus é e o que Ele espera da humanidade foram revelados. Jesus é o verbo, o ser de Deus, narrado em uma vida humana. Em vez de uma força impessoal ou um princípio abstrato e distante da situação humana, João utiliza o termo verbo em um sentido muito pessoal, de um Deus que ama, se compadece e se identifica com os seres humanos, tomando sobre si sua natureza e sofrendo uma morte vergonhosa com o fim de prover um meio para a reconciliação do ser humano com o seu Criador. A luz veio ao mundo. O Antigo Testamento se refere a Deus como a fonte da luz e da vida em várias passagens. O salmista indica que Deus é a fonte da vida e da luz. João, seguindo o conceito do salmista, afirma que o verbo é a vida e a luz para a humanidade. O termo mundo, nesse contexto, significa o mundo dos homens em seus assuntos, o qual concretamente está submetido ao pecado, às trevas. A função da luz é basicamente combater ou vencer a obscuridade das trevas. É um termo metafórico, trevas, que no quarto evangelho se refere a tudo que se opõe à mensagem de Jesus. É a obscuridade moral e a espiritual. Por isso, o tema da primeira parte do quarto evangelho é a fé, e seu contrário é a incredulidade, como resultado da influência das trevas. A totalidade da missão de Jesus foi uma espécie de conflito entre a luz e as trevas, culminando no Getsemane e na cruz. Por isso, o verbo vencer cabe bem neste contexto. A luz brilha nas trevas e as trevas não tinham poder para detê-la, muito menos para vencê-la. Caros irmãos e irmãs, celebrar o nascimento de Jesus é, em primeiro lugar, contemplar o amor de Deus, que é luz, que nunca abandonou os homens à sua sorte. Por isso, rompeu as distâncias, encontrou forma de dialogar com os homens e mulheres, e enviou o próprio Filho para conduzir os homens e as mulheres ao encontro da vida definitiva, da luz, da salvação plena. No dia de Natal, nunca será demais insistir nisso. O Deus em que acreditamos é o Deus do amor, da relação, que continua a nascer no mundo, a apostar em nós, quer dialogar conosco, que não desiste de propor a todos os seres humanos um caminho para chegar à felicidade plena. Portanto, Jesus Cristo é a palavra viva e definitiva de Deus, que revela aos homens e às mulheres de todos os tempos o verdadeiro caminho para chegar à salvação. Ele é a luz que vem iluminar a nossa vida. Celebrar o seu nascimento é acolher essa palavra viva de Deus. Escutar essa palavra é acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele a nossa referência. O critério fundamental é o que orienta as nossas atitudes e as nossas opções. A palavra viva de Deus é, de fato, a nossa referência? O que Ele diz, orienta e condiciona as minhas atitudes, os meus valores, as minhas tomadas de posições? Os valores do Evangelho são os meus valores? Veja no Evangelho de Jesus a palavra viva de Deus, a palavra plena e definitiva através da qual Deus me diz como chegar à salvação, à vida definitiva? Pense, reflita. Caros irmãos, em Cristo acolher palavra é deixar que Jesus nos transforme, nos dê a vida plena, a fim de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Enfim, celebremos este Natal com fé, esperança e vivemos dias melhores no amor. Desejamos que este Natal, a luz de Cristo ilumine seu caminho. O ano novo é o renascimento da esperança, que a esperança seja renovada em nossos corações, que este tempo natalino possamos fazer valer a verdade da palavra de Deus e caminharmos juntos como povo de Deus, como famílias iluminadas pelo Senhor, em busca de um mundo melhor, cheio de paz, saúde e muito amor. Que a luz do Deus menino resplandeça em nossas vidas e o fulgor dos nossos corações, unidos intensifique a manifestação de um novo tempo, repleto de conquistas, alegrias e vitórias. Deixe-se iluminar por Jesus. Convido a todos a compartilhar essa família com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva-se nas redes sociais do Instituto Menino São Judas Tadeu. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a palavra de Jesus. E que Deus nos abençoe sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.